E vamos testar mais um produtinho aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje temos a resenha desse creme aqui, Explosão de Babosa da Beleza Natural. Gente, eu já testei a Explosão de Olhos Africanos, que é um creme com sete olhos africanos no vídeo anterior. Se você não viu, depois que você vê essa resenha, você vai lá ver também. E infelizmente ele não deu tanto certo no meu cabelo, porque como eu expliquei pra vocês, o meu cabelo não gosta de cremes com muito óleo na composição, porque ele acaba ficando um pouco encharcado, um pouco pesado e não segura definição. E hoje eu tô mega curiosa pra testar esse de babosa aqui, porque o meu cabelo gosta de cremes de babosa aí. E aí eu tô depositando de novo, né gente, expectativas nesse creme, eu sempre penso positivo. Mas hoje eu creio que vai dar certo sim, e vocês vão acompanhar comigo aí. E vamos falar um pouco desse produtinho aqui agora. Pentear, Explosão de Babosa, hidratação, maciez e brilho e definição. E ele aí pra todas as curvaturas, 2ABC, 3ABC e 4ABC. Ou seja, né, pra cabelos ondulados, cacheados e crespos. E ele tem 1kg e tá falando que rende 30 aplicações. O pentear, Explosão de Babosa, condiciona e hidrata os fios, dando maciez e brilho intenso. Além de uma poderosa ação antifreeze. Vamos ver, né, se esse creme vai dar esse resultado incrível aí. E vamos começar aí a nossa finalização. E aí gente, eu vou começar a finalização. Estou desembaraçando o meu cabelo aqui primeiramente. E aplicando mais água pra ele não ficar muito seco. Pra gente ter um resultado legal aí. E ó, já umedeci os fios. E agora a gente vai ver o que, gente? O cheirinho, né? Que eu já estou curiosa pra saber o cheiro desse creme aqui. E a textura dele. Gente, o cheirinho dele também é bem agradável. Não tem aquele cheiro forte de aloe vera. Que eu não gosto muito quando o cheiro é muito forte de babosa aí. Mas ele não é forte, tem um cheiro. E olha só, gente, a consistência. É ultra, mega pesada. E aí, olha só. Ela não escorre. Tem uma textura mais pesadinha. Porém, ao mesmo tempo, quando você espalha. Você sente uma certa emoliência nele. E aí eu vou aplicando, né? Pra terminar de desembaraçar. E ele tem uma ação mais hidratante. Não tem aquela pegada oleosa, ó. Já é mais hidratante. Você sente que os fios vão sugando o produto, absorvendo. E aí, gente, ó. O desembaraço com ele também é bem fácil. Gente, ó. Vou iniciar já a finalização. E aí eu vou pegar mais ou menos essa quantidade pra passar desse lado aqui. Porque como eu já tinha aplicado o produto também, né? Pra desembaraçar, eu não vou aplicar muito. Uma quantidade muito grande, não. Então, aí, vou passar isso aqui. Enluvar bem pra que todos os fios peguem o produto. E aí, gente. Hoje eu vou fazer uma finalização um pouco diferente, ó. Eu vou vir finalizando meu cabelo separando mexinhas com o dedo mesmo, né? Pra dar um diferencial também. E aí, como eu já desembaracei, eu venho fazendo isso aqui, ó. Dando esticadinhas, separando devagarzinho com os dedos mesmo. E aí, vou fazer esse procedimento por todo o meu cabelo. E aí, lembra, gente? Quando eu falei pra vocês, quando o creme, ele tem uma textura mais oleosa, ele não espuma. Esse aqui, ó, já espuma mais, como vocês estão vendo aí. Quando a textura do creme é mais pesada de óleo, ele não espuma. Já esse aqui já tá dando uma espumadinha, aquele aspecto mais esbranquiçado. Esse lado aqui, ó, já finalizei. Como vocês podem ver aí, ó. Como eu falei pra vocês, ele espuma realmente um pouquinho. E tá com um brilho maravilhoso, como vocês estão vendo aí também. Eu não vou amassar tanto pra não dar tanto fator encolhimento. E aí, eu vou fazer esse procedimento por todo o meu cabelo. Prontinho, gente, ó, terminei a finalização. Parece que eu tomei um banho de creme. Eu sempre gosto de tirar aqui, limpar essa parte aqui pra não dar espinha, tá, gente? E aí, essa foi a finalização. E aí, como eu falei pra vocês, né, o creme deixa o cabelo bem brilhoso. E espumando pela fórmula aí, né? Como eu falei e expliquei já pra vocês isso. E, gente, agora a gente vai aguardar aí o resultado final, né? Como que o produto vai se sair no meu cabelo. Então, vamos lá pra esse resultado final. Gente, voltei com o resultado e eu estou passada com esse resultado. Olha só, gente. E, gente, eu estou muito feliz que esse creme deu muito certo no meu cabelo. Olha só essa definição que tá nesses cachos e esse volume que vocês já sabem aí que eu gosto muito de volume. E esse creme, sim, deixou meu cabelo do jeito que eu gosto, né? Bem definido aí. E com volume bem bonito também. Nada exagerado, porém, com muita definição. E eu amei mesmo o resultado. Olha só, gente, essa definição que ele trouxe, ó. Como eu falei pra vocês, o frizz quase não tem. Mesmo, e assim, sem comentários pra esse resultado. E aí, a definição tá super definida com os cachos mais abertos, que é o que eu gosto, né? Não fica aquele aspecto pesado com o cacho muito fechado. Eu gosto de cachos mais abertos, como vocês já me conhecem. E também, eu deixei meu cabelo secar naturalmente. Eu não sequei ele com o secador, tá, gente? Vale lembrar isso também, que é bem importante pro resultado. O toque dele, gente, é bem levinho, bem sedoso. Parece que eu não tenho nenhum produto no meu cabelo. De tão leve que ele está. E olha que eu não usei pouco produto, não. Eu usei uma quantidade até considerável pra esse cabelo aqui, como vocês viram aí. Já me contem aí também se vocês já usaram esse creme. E se vocês gostaram do resultado desse resultado. Eu amei o resultado. O creme tá super aprovado. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito aí que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E, gente, esse foi o vídeo de hoje.